Ai, 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 na minha pele e minha cor, no meu sorriso nasce flor, minha alma está no teu tambor. Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção.